Chama o Arquiteto. Chama o Arquiteto. Apoio. Refinar e revestimentos em Caruaru. WhatsApp. 819-9186-7266. Faz algumas semanas que um ouvinte mandou mensagem pra gente perguntando sobre como que fazia a integração de sala e varanda. A gente fez uma coluna Chama o Arquiteto, só que agora eu quero mostrar pra vocês na prática. Na prática porque eu resolvi integrar a minha sala, a minha varanda, tá uma bagunça danada aqui. Cheio de material de construção, piso protegido por lona, móveis e eletro estão tudo cobertos por lençol, cenário de guerra. Então a coluna Chama o Arquiteto de hoje tá bem especial, vai ser uma espécie de diário de obra, tá? Vou mostrar pra vocês na prática sobre essa mini reforma que estamos fazendo nesse apartamento. No momento em que a gente integrar a sala e a varanda, isso significa dizer que eu vou perder a varanda. Bem, não é bem perder não, tá? A gente vai perder esse ambiente como a gente entendia que ele funcionava antes, como varanda. Agora será uma grande sala integrada, uma sala maior, 1,30m. A gente vai ganhar 1,30m de sala. Ou seja, todo esse ambiente vai virar uma única sala completamente integrada com móveis que conversam, um ambiente só. Então, a gente já está transformando varanda em sala, tem um procedimento super importante que precisamos fazer, que é o fechamento da abertura da varanda, né? Aqui nós colocamos esse chamado kit sacada. É um conjunto de vidros, tá? Que quando fechados, eles vedam completamente a abertura da varanda. Não vai deixar entrar chuva, obviamente. Vai nos proteger do sol, porque teremos uma cortina na frente desse vidro, tá? Tem vidro também na parte de baixo. Então é sala completamente vedada. Esse foi o primeiro passo e talvez o passo mais caro dessa integração. A gente escolheu o kit sacada porque ele nos dá a possibilidade de abrir completamente o vidro ou fechar completamente. Isso era uma coisa que a gente queria muito. A gente não queria ter a sensação de ficar enclausurado dentro de um apartamento. Mas essa é uma solução cara. Só esse kit sacada nos custou mais ou menos R$ 4.500. Se não fosse desse modelo de janela, digamos assim, Se é aquela janela mais comum, que abre em duas folhas apenas, Seria mais ou menos um terço desse valor. Já que a ideia aqui é de integração, é super importante que o piso da sala também esteja onde era a varanda. Nós precisamos dar uma continuidade com o mesmo piso Para não dar aquela sensação de quebra, de ambientes divididos. Portanto, a porta que existia dividindo a sala e a varanda, que era uma porta de vidro, Foi removida junto com a sua esquadria de alumínio, ficando um buraco. E vocês percebem que o nível da varanda está abaixo do nível da sala. Tem alturas diferentes. Por isso, é necessário que nós façamos um nivelamento, um contrapiso. Que vamos usar cimento, argamassa, para deixar tudo da mesma altura. E depois disso, a gente vem sim com o piso vinílico, dando essa continuidade. E agora a gente está no segundo dia da obra. Eu acho que vocês ficaram se perguntando aí por que a superfície da parede estava com essa cor amarelada assim, feiosa. Isso, gente, é um fundo preparador, digamos assim. Porque agora a equipe de pintura está aplicando a massa acrílica. Isso aqui vão ser várias demãos para cobrir bem esse relevo do rejunte da cerâmica. E esse fundo preparador aí é para garantir que essa massa acrílica vai aderir muito bem à nossa cerâmica. Para não ter problemas no futuro. Começando o segundo dia com alguns detalhes importantes. Antes, foi feito o capiaço. O capiaço é um acabamento nas esquinas de parede. Aqui foi feito apenas com uma massa grossa. Ainda vai vir massa fina, emmaçamento, pintura, etc. Também foi aplicada a argamassa C3, piso sobre piso. É uma argamassa bastante forte para garantir a aderência entre contrapiso, que vai ser feito amanhã, com a cerâmica que estava aqui embaixo. E a gente também colocou um ralo mais bonito do que o que tinha antes. Se afundem contas, aqui agora é a nossa sala. Não dá para ser um ralo qualquer de plástico, né? Também adicionamos ali um ponto de tomada para carregar um celular e, quem sabe, fazer uma adega aqui. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira e deu ruim, hein? Deu ruim porque eu imaginava que, durante o fim de semana, a obra já estaria bem avançada ou até concluída e não foi isso que aconteceu. Acontece o seguinte, como eu falei para vocês, essa massa acrílica, ela precisa de várias e várias e várias demãos porque está sobre a cerâmica e nós temos que esconder completamente as marcas de rejunte. Para piorar, acabou que choveu, acho que na terça e na quarta-feira, esfriou o tempo e a massa não secou com facilidade. Ela passou muito tempo molhada, a gente teve que atrasar muito a próxima demão, né? Pois bem, sem a massa aplicada, o piso não pode ser aplicado e aí a nossa obra não avançou. Infelizmente, eu queria mostrar para vocês o resultado hoje, mas não vai ser possível, né? Hoje, segunda-feira, que vocês estão nos assistindo aqui na Rádio Cidade, a gente retorna, a gente retoma as obras, né? O pessoal do piso vinílico já deve estar aqui em casa aplicando o piso vinílico e eu prometo que mostro o resultado prontinho para vocês na próxima segunda-feira na coluna São Marquitete. Então, até segunda-feira com varanda pronta, se Deus quiser. Beijo para todo mundo e até lá, hein? Tchau!